A casa da Dona Nilva virou um grande ateliê. São peças por todo lado. A grande paixão são as velas. Tudo começou há 20 anos, quase por acaso. Eu aprendi com o monge a pintar vela, a fazer vela e foi assim que surgiu. De lá pra cá ela fez vários cursos e aperfeiçoou a técnica. O que era um hobby virou negócio. Os produtos são vendidos pra todo mundo, por meio das redes sociais e também nas feirinhas de Goiânia. Pra quem estiver interessado em fazer a própria vela, seja pra usar em casa ou até mesmo pra vender, pra ganhar um dinheirinho a mais, a melhor professora que a Dona Nilva não tem. A primeira coisa é saber que a matéria-prima da vela é a parafina, que é algo muito sensível. Muito sensível. A parafina, ela tem que ter o grau da temperatura, né? Nilva fala que o segredo tá nos detalhes. Essa temperatura com silicone, ela vai tá no 70 grau, tá? Aí a pessoa vai colocar aqui, ela vai colocar e vai deixar. Colocar uma boa essência pra deixar o ambiente mais perfumado também é importante. Além, claro, de caprichar no acabamento. Ou você pega o ferro de passar roupa, faz isso aqui, ou vem aqui na forma, uma forma de pizza. Ó. Deixar a borda retinha. Deixar a borda reta. Olha, o acabamento. Depois de pronta, a vela pode ser usada em festas, eventos e até mesmo num simples jantar em casa. Fica romântico e não gasta com energia. Fica romântico e não gasta com energia. Fica romântico e não gasta com energia. Fica romântico e não gasta com energia.